E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um vídeo nesse formato porque eu gostei e parece que a galera aí também curtiu E agora pra falar da nova MT-07 que a Yamaha apresentou Um modelo aí que teve algumas mudanças de design muito inspiradas na MT-09 assim como já tinha sido a MT-03 Então vamos ver aí o que mudou nessa nova MT-07 Já dá pra perceber de cara aí que a moto ganhou um novo design de tanque O guidom dela ficou um pouco mais largo, 32mm a mais que o modelo anterior Ela também ganhou um painel de LED muito completo E esse novo farol dianteiro Esse novo farol dianteiro que deu o que falar na MT-09 nas redes sociais e vem dando muita discussão É o famoso AMI ou ODEI, assim como o da Street Triple O pessoal é o 880, ou gosta do farol ou não gosta Eu, particularmente, achei muito estranho os faróis das MT-09 e eu não curti com esse estilo ainda Não me acostumei com esse estilo de farol das MT-09 Segundo a montadora, o design dos faróis é pra remeter a um predador, né? Essa terminologia que a Yamaha deu pras suas MT-09 Mas eu quero saber a opinião de você aí do outro lado, então comenta aqui pra mim Lembrando que agora toda a iluminação da MT-07 é em LED, tanto dos faróis como dos piscas O detalhe do tanque dando essa continuidade na entrada de ar Eu achei bem legal, achei bem bonito realmente O tanque, ele completou, ele ornou o conjunto todo com a entrada de ar Essa parte eu gostei e fica até parecido com umas garras Pra dar essa impressão realmente de um predador pronto pra atacar a sua presa Acho que essa alteração aí foi uma alteração positiva O tanque realmente ficou muito legal, o tanque dessa moto Ficou bonito, ficou robusto, ficou um design agressivo Também parece ter mudado pequenos detalhes estéticos ali Como o tamanho do radiador e essa pequena plaquinha de metal na lateral do escapamento E pra se adequar a Euro 5, teve mais algumas mudanças aí Que inclusive impactaram no desempenho da moto Teve aí uma revisão do duto de emissão de ar Uma reconfiguração do injetor de combustível Uma nova ECU e algumas alterações no escapamento Tudo isso fez com que ela perdesse um pouquinho de potência Na versão atual ela rende 74,8 cavalos de potência a 9.000 RPM E nessa nova versão ela vai render 73,4 cavalos de potência a 8.700 RPM O torque também caiu um pouquinho de 6,9 kgf a 6.500 RPM Para 6,8 kgf também a 6.500 RPM No mais, o resto do conjunto é a mesma MT-07 que já estamos acostumados Com garfo telescópio na dianteira Discos duplos, os discos agora um pouquinho maior A nova com 298 milímetros em relação aos 282 milímetros da versão antiga O que proporciona aí uma frenagem um pouco melhor para essa moto Pneu dianteiro 120-70-17, pneu traseiro 180-55-17 Tanque de 14 litros e o peso em ordem de marcha de 184 kg E aí, curtiu a nova MT-07? Então deixa um comentário aqui para mim E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo Um grande abraço e tchau!